Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Aleluia! Expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os maris acalma, ao navegante a vigora, a própria pedra da igreja. Ouvindo o cântico chora, Jesus olha e os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhares nos erguemos e prantos lavam o crime, ó luz divina brilhai, tirei do sono o torpor. O nosso alento primeiro, endoe o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz é o Pai, sumo bem. Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e desblandou. Vós firmaste o universo inapalável. Vós firmaste o vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes, Sua voz, levantaram as torrentes, Seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano. Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Amém. 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 Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, águas do céu, bendizei o Senhor, potências o Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e as estrelas, bendizei o Senhor, chuvas e ovários, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fome e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio pelo século sem fim, montes e nuvens, bendizei o Senhor, montes e corinas, bendizei o Senhor, montes e corinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, maris e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, maris e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio pelo século sem fim, sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, palmas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens de Israel, ananias e azarias, louvaio e exaltaio pelo século sem fim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, movemos e exaltemos pelos séculos sem fim, Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Bendito sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Bendito sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia! Louvai o Senhor Deus nos altos céus 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 Louvai o Senhor no excelso firmamento Louvai o anjo seus, todos louvai Louvai o legiões celestiais Louvai o sol e lua e bendizeio Louvai o vós estrelas reluzentes Louvai o céu dos céus e bendizeio E vós águas que estáis por sobre os céus Louvem todos e bendigam o seu nome Porque mandou e logo tudo foi criado Instituiu todas as coisas para sempre E deu a tudo uma lei que é imutável Louvai o Senhor Deus por toda a terra Entre despentes e abismos mais profundos O regranizo em vós neves e neblinas Puracões que executais as suas ordens Montes todos e colinas bendizeio Cedros todos e vós árvores frutíferas Feras do mato e vós mansos animais Todos os répteis e os pássaros que voam Reis da terra e pássaros que voam Reis da terra, povos todos, bendizeio Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou o seu povo eleito em poderio Ele é o motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que lhe ama e lhe pertence Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Deus séculos, séculos, amém Louvai o Senhor Deus Nos altos céus, aleluia Assim fala o Senhor Deus Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas E conduzir-vos para a terra de Israel E quando eu abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas Sabereis que eu sou o Senhor Porém vós o meu Espírito para que vivais E vos colocarei em vossa terra Então sabereis que eu, o Senhor Digo e faço oráculo do Senhor Cristo Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado à direita de Deus Pai Tende pena e compaixão Tende pena e compaixão Tende pena e compaixão Glorioso está sentado à direita de Deus Cristo Filho do Deus vivo Vende pela e com paixão Não julgueis e não sereis também julgados Na medida em que julgades vosso irmão Também vós pelo Senhor sereis julgados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em santidade Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás profeta do Senhor Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não julgueis e não sereis também julgados Na medida em que julgades vosso irmão Também vós pelo Senhor sereis julgados Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo Para ser luz santíssima do coração de todos os fiéis E digamos Vós que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho Fazer brilhar pelo ministério da Igreja Esta luz pascal Sobre a humanidade inteira Iluminai, Senhor, o vosso povo Vós, que pelo Espírito da Verdade Esclarecestes os discípulos de vosso Filho Enviai à vossa Igreja Este mesmo Espírito Para que ela permaneça sempre fiel A vossa mensagem Iluminai, Senhor, o vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas E abri-lhes os olhos do coração Para que vos reconheçam Como o único Deus verdadeiro Iluminai, Senhor, o vosso povo O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos A CIDADE NO BRASIL 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 Amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus